Eu acho que você devia refletir mais um pouco antes de confessar esse crime. Vem cá. Vem cá. Senta aqui. Sassá. Você, você não precisa dar uma entrevista na rádio pra me provar alguma coisa. Eu acredito em você. O que você falar pra mim, eu acredito, não importa os outros. Não importa os outros. Não importa os outros. Não importa os outros. Se a senhora acredita em mim aí, então os outros não importa nada. Não importa mais nada se a senhora acredita em mim. Então não dá entrevista. Então esquece, deixa passar um tempo e reflete mais um pouco sobre isso. Às vezes eu queria falar isso pra senhora, eu precisava falar isso pra senhora. Às vezes eu penso tanto, tão forte na senhora, eu penso tanto, que às vezes até eu acordo no meio da noite assim, e eu fico acordado e pronto. Na frente dos meus olhos vem o seu rosto, os seus olhos, me olhando pra mim. Assim, assim, com o que você tá me olhando agora. Então fica aí olhando, a gente olha. Aí eu pego, então assim, pego da minha mão e vou com a minha mão e eu vou assim, ó. Vou aí. Encosto assim, encosto assim. Então eu sinto que a sua pele... Mas... Vixe-me, nossa senhora, a sua pele... É muito macia. Parece uma flor. Parece uma pétala de uma flor. Parece... Parece a pele... De nossa senhora. Parece. Às vezes... Outro dia, eu fui chegando tão perto, tão perto assim... Mas... Mais perto que eu já cheguei e que eu já pude chegar... E fui... E pechei... E pechei... E pechei... Pechei... Onde em casa? Professor, o pessoal está esperando para a aula. Sassá, meu amigo. Meu amigo. Sassá, que puta. Sassá, que infeliz. Sassá. Olha, você... Hoje não vai ter aula. Não, você vai lá dentro e você diz que hoje não vai ser possível, mas que amanhã a gente se vê. Sassá, o pessoal quer te ver, Sassá. Está esperando tudo lá na aula. Vamos até lá? Vamos até a escola? Olha, está todo mundo esperando a sua entrevista, todo mundo de rádio no ouvido, Sassá. Eu não vou dar essa entrevista. É melhor. É melhor mesmo, Sassá. Vai com o Bodão para a aula que amanhã eu vejo você. Senhor, senhora. Senhor, senhora. Ô, Bodão. Espera lá fora um pouquinho. Por favor, tá? Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê, de cabaré. De lua e flor. De lua e flor. Eu sonhava como a feia na vitrine. Como carta que se assina em vão. Agora vai. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. O wellão. Carta que ficará com o ar.